Ah, pode deixar eu entrar. Mamãe, que... Ai, gente. Coração, né? Mas tô viva. A gente dá um descuido, né, criança que te faz. Tia, tia, tá na hora já, tô na hora. Bom dia. Bom dia. Vamos logo. Acorda. Amor. Acorda. Acorda, mamãe. Acorda. Que sufrida também é joelho. Acorda, mamãe. Acorda. Acorda, mamãe. Acorda. Acorda, mamãe. Acorda. Caraca, tá difícil com esse homem levantar. Acorda, mamãe. Acorda. Acorda, mamãe. Acorda. Dá bom dia lá. Nossa. Bom dia. Tá vendo? Ele só acordou porque vocês estão vendo. Só por causa disso. Verdade. Ele não queria acordar. Só acordou porque vocês estão vendo. Oi, meus amores. Tudo bom, gente linda? Agora sim. Vamos começar o vlog com o homem que acordou. Olá, Lili. Olá, vó. Meu vó. Lili tá dormindo. Vou mostrar pra vocês. Ela tá dormindo. Caique já deve estar acordado. E eu vou lá dar a notícia a ele. Bom dia. Vai pentear esse cabelo, menina. Olha como esse cabelo tá todo pro alto. É de manhã. Why? Mas tem que ficar com o cabelo assim? Gente, filha... Quem tem filho adolescente? A gente tá na quarentena, mãe. Não, Caique. Vai pentear esse cabelo. Pelo amor de Deus. Toda hora tem que ficar mandando. Bota desodorante. Pentea o cabelo. Escova o dente. Terminando de tomar café. Agora eu vou lá em cima. Vou ver se eu troco de roupa. Porque eu tô com uma roupa que meio nada a ver. E a gente vai receber uma visita nem um pouco legal. Alguém acabou de acordar. Eu ia falar que eu ia acordar ela. E ela acabou de acordar aqui, ó. Pai, minha roupa de cachorrinho. Roupa de cachorrinho? Roupa de cachorrinho? Igual o papai. Igual o papai. Igual da mamãe também. Mamãe tem uma blusa assim. Você acordou, filha? Sim. Acordou, penteja? Vamos lá, pentear esse cabelo. Tirar essa fraldinha cheia de xixi. Tomar um titinho. Quero tirar o chateco. Não, eu quero o brilhante cachorrinho. Ah, você quer ficar com essa... Gente, ela ama. Ama essa blusa. Ama demais. Eu tenho uma blusa igualzinha. E o Ezequiel tem uma blusa preta. Que tem o cachorrinho Snoop também. E ela ama demais essa blusa. Toda vez que ela bota essa blusa, ela não quer tirar mais. O que que houve aí? Ai, eu tô com um pouquinho de sono, né? Sono não. Sai daí. O quê? Sai daí. O quê? Por quê? Tá se escondendo de quê? Nada. Nada? Nada. Soninho, soninho. Gente. A Elisa não tá entendendo nada. Por isso que ela tá aqui, ó. Feliz. Né, Caí? Não. Não sabe. Não é cansado. Sou claro que é cansado. Aqui. Tá se escondendo. Ai, tô grudando. Ah, não era não? Não era não. Yes! Yes! É, o pessoal da administração. Cansado, né? É, eu tô com um cansado. Ai, mãe. Vocês se esconderam de quê? Tava se escondendo. Não faço com o quê? De nada. Sei de nada, fala. Sei de nada. Sei de nada, mãe. Não, sei de nada. O Caíque ensinando coisinho. Cara, a administração por enquanto. É. Calma, Caíque. A gente do coração. Tá nervoso. O que vocês estão falando? Ai, que soca! Ai, que soca! Tá, aguardem. 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 Vai rolar tudo o que o Caíque faz, cara. Papai, ai, minha irmã. Ah, pode deixar ele entrar. Mamãe, quer falar? Falar? Ih, Elissa. Chegou. Acho que você não vai querer, não. Ei, volta aqui. Ele se escondeu no banheiro já. Ele se escondeu no banheiro. Pode vir, Caíque. Vambora. Tá aqui já. O quê? Olha a cara dela. Ela não sabe o que é. Olha o que ela percebeu, tadinha. O Caíque sabe muito bem. É. Tá desesperado. O que é isso? É o estilo, Caíque. Halloween. Vamos ser quantas? Quatro. Eu acho que são cinco. Quatro? Quatro. Poder misturar tudo. Mas eu acho que é. Eu acho. É quatro. Mas misturou tudo em uma soma. Acho que não é quatro furadas, não. Acho que é quatro furadas. Não é não, será? Acho que você é um filho. Vamos tomar a vacina, filho? Você vai tomar a vacina. A gente já vai fazer assim com o seu som. Agora que ela... A cara dela. A cara dela. O que é não, filho? A gente já vai fazer a som. Eu não quero. Tá bom, tá bom. Tô aí, Júlio. É brincando, né? É brincando, né, Caíque? Caíque, você é o primeiro. Ai, eu quero dizer que ele é o mais escandaloso. Mostra a coragem pra irmã. Ai, a irmã vai dar uma cena assustada. Mostra a coragem, fala. Coragem, Elisa. Quer que eu vou primeiro? Quer que eu vou com medo? Olha, eu vou com medo, então. Quem tá com medo? Quem tá com medo? Da tia. Você tá com medo? Também tô com medo, filho. Relaxa. Não, não tô com medo, Júlio. Relaxa. Você tá papel e tesoura, quem vai primeiro? É papel e tesoura. É quem é? Ela fez assim, primeiro. Ela fez assim. Ganhou, Elisa? Eu ganhei. É o Caíque primeiro? Não, Caíque, não. Se eu botasse tesoura, ela ia falar. Eu ganhei. É, qualquer coisa ela ganha. É. Pode chorar não, hein, papai. Olha lá, Caíque. Nem chorou. Ah, tá. Olha lá, já acabou. Ela nem sente, Caíque. Por quê? Eu tenho que tomar quatro, só um. Não, mas é quatro, mas é só uma furada. Quatro furadas? É. É, meu filho. Quatro furadas? É, meu filho. Ah, relaxa. Não, papai já tomou. Papai já tomou a injeção. Muito dodói. Você quer? Eu tô muito dodói e eu não quero injeção. Não? Não, mas isso é porque é porque é porque ela tá tentando fugir. Eu não tô doente. Eu não tô doente. Eu não preciso. Vamos ver a Caíque tomando uma injeçãozinha. Já. Ô, mamãe, não chorou também, não. É porque eu tô sem só adultos. Eu só uma. Olha, Caíque. Ai, só um pequenininho. É melhor a Elisa? Mas ela vai abrir o berreiro. Ai, mãe, só um pequenininho. Ela é só um? Ela é duas. Ah. Agora é o homem da casa. Você quer que a mamãe fique aí? Fica lá, mamãe. Claro, com ele. Porque agora é o homem da casa, gente. Não sei. É o meu amixinho. Ó, mamãe já tomou. Nem doeu. Agora é mamão. Vai não. Vai. Vai não. Não doeu não, cara. Vai não, cara. Fala sério. Não doeu. Eu fiquei assim, esperando a dorzinha da injeção assim, mas não. É. Duazinha, rapidinho. A mamãe vai tomar um montão. Elisa vai tomar só dois. O que foi fazer? Assim, o Caíque é assim. Quatro. O que foi fazer? Isso. Ela tá tirando já sete, olha lá, Caíque. Sete vacina, Caíque. Não. Aí eu vou fazer duas daqui. Tá, tá. A de trás nem dói. Essa de trás aqui é aquela da agulhinha pequenininha. Tá, vira assim, filho. A perna, duas pernas pra cá. Oi. Isso. Vai ser aqui atrás, tá? Vai ser rapidinho. Oi, minha filha. Oi, minha filha. Eu não sei, minha filha. Oi, minha filha. Só puxa o braço, tá? Não puxa, porque senão... Au, au, au. Viu? Viu? Nem doeu, Caíque. Tá vendo? Tá vendo? Nem doeu, Caíque. Nem doeu, né? Nem doeu, né? Acabou. Acabou. Acabou, mãe? Acabou. Caique já foram as quatro. Tadinho. Tadinho, mamãe. Tadinho. Agora é a Lili. Caique, solta cada uma. O adesivo não valeu não, Caique? A pena? Nem a pau. Aqui, já acabou de chorar, viu? Já passou? Doeu? Só um pouquinho. Olha, Liliza ganhou um desinho. Viu? Viu? Só falta mais um, tá? Cadê? Deixa eu ver a sua medalha da coragem. Aqui, Caíque. Ih, o Caíque também ganhou. A cara dele. A cara dele. Olha. Nossa, que legal. Gostou, Caíque? Nossa, que legal. Valeu a pena, não? Claro que não. Ué? Aê, hoje teremos piscina? Eu não vou entrar. Ai, mas eu vou, se tiver com água limpa. Vai, vai limpa. Ah, então vai ter. Tá frio. Tá frio? Nada, garoto. Oxe, eu mudei tudo aqui de lugar, gente. Olha só. Coloquei o tapete pro lado de cá, de novo. E coloquei os brinquedos da Elisa pra cá. Porque aqui eu achei que ficou melhor. O que vocês acham? Porque aqui tem até um, tipo, um negocinho que a gente colocou pra fechar assim, ó. Essa grade. Porque a grade não é nem pra isolar a Elisa ou segurar a Elisa ali dentro. É pra não deixar esses dois meninos aqui irem lá comer os brinquedos. Porque eles vão lá e comem os brinquedos. A Beli não. Ela é mocinha educada, né, filha? Não é, filha? Você não é uma mocinha educada? Fala, eu sou. Mas os meus irmãos não são. São os meninos rebeldes. São muito levadinhos e aí eles pegam os brinquedos. Então a gente bota esse cercadinho pra poder eles não pegarem. Elisa tá lá, ó, pescando peixe. Porque tá tão sujo a piscina que tem eu até peixe, né, pai? Coração, né, mas tô viva. A gente dá um descuido, né, criança que a gente fez. Ó o que aconteceu. Elisa derrubou o espelho que fica ali. Sorte, por Deus, gente. Por Deus, Mário. Na hora, a gente só escutou o Kaique. Não, Elisa, não! Aí a gente escutou o barulho. Ai, gente, eu vim desesperada. Desesperada. Ezequiel veio desesperar também. Aí só machucou aqui, tá vermelhinho. Mas quebrou o espelho. Meu espelho. Eu acho que ela foi tentar... O espelho só ficava apoiado, né? Eu acho que ela foi tentar entrar atrás do espelho. Pelo que o Kaique... Tira, tira! Nossa, tá quebrando. Ai, caracas! Segura a tua irmã, hein, Bruna. Ó. Legal! Acabou o meu espelho. Acabou as minhas fotos. Eita. Nossa. Tô vendo daqui, destruiu tudo. Eu não vi. Tira, cuidado pra não se cortar aí. Aqui. Eita. É o espelhinho. É, filho, aí, ó. Acabou tudo. Nossa, que bonito. Já era um espelho. Que bonito, hein? Kaique fica rindo ainda. Graças a Deus que a gente tá rindo agora. É. Dá bem mesmo. Dá bem. Dá bem que foi só o espelho. Pior se fosse algum desses dois. Eu ia ter um treco. Ainda mais numa situação que nós estamos agora. De pandemia. Que não tem nada... Hospital direito. Ezequiel já catou lá. Já limpou tudo lá. E Elisa já tá onde? Querendo tomar um banho de piscina. Mergulhar, né? Só pode. Gente, sério. Tá aqui, 100% hoje, cara. Não pode relaxar um minuto. Verdade. Ela é demais. Ela já é, assim, esprivitada. Só que o que eu tô sentindo é que nessa quarentena tá pior. Porque ela fica querendo sair. Hoje mesmo ela pediu pra ir no shopping umas 500 mil vezes. Pediu pra ir no parquinho, mas umas 500 mil vezes. E aí, como ela não tá saindo, ela fica procurando o que fazer. Aí faz merda. Olha só. Vai cair ali. Enfim, gente. Vou finalizar o vlog aqui. A gente fica em cima. A gente corrige. Mas criança é assim mesmo. Cada criança é diferente da outra. Porque a Elisa e o Kaique tiveram... Tão tendo, né? A mesma educação. Eu criei os dois iguais. Porque os dois foram criados por mim. E o Kaique é muito calmo. Muito. E a Elisa é louca. Agora eu tô rindo. A Elisa não tiveram reação não, né? Ainda bem. Ah, é. A vacina ninguém teve reação. Graças a Deus. Só a Elisa reclamou um pouquinho nas primeiras horas de incômodo no braço. O Kaique também. Eu não senti nada. E o Ezequiel também sentiu um pouco de incômodo no braço. Mas de resto tá tudo ok. Beijo. E até os próximos vídeos. Bye.